Ó, é o seguinte, ó, o Mr. Joe falou de uma coisa muito legal que eu queria tratar com vocês aqui Ele disse que é veterano, show de bola, tamo junto Mr. Joe E é o seguinte, ele falou que tem problemas na hora de mixar É... na hora de mixar, né? No fone fica perfeito, no aparelho de som de casa ou do carro a música fica meio abafada, meio estranha Cara, é o seguinte, você tem que visar que você tem que testar em todos os dispositivos que você geralmente ouve, tá ligado? Porque às vezes o fone pode enganar O meu fone, que é o AKG K52, anota esse nome aí se vocês quiserem comprar, se você estiver querendo comprar um fone novo ou alguma coisa do tipo Anota o AKG K52, porque ele entrega tudo que estiver fora do... sabe? Meio que fora do lugar ele entrega, tá ligado? É um fone que ele é um fone flat, é um fone que é bem equilibrado, todas as frequências graves, médios, agudos, eles são bem equilibrados E geralmente, quando eu transfiro a música pro meu smartphone, que eu geralmente escuto dentro do meu celular, tá ligado? A música, enquanto o fone que eu geralmente escuto a maioria das... deixa eu ver se ele tá aqui, ó Esse fone aqui, eu escuto diariamente com ele É o meu fone de ouvir música, mas não é o meu fone de mixar, tá ligado? Esse fone que eu tô usando aqui é o meu fone de mixagem, mas esse aqui eu ouço pra dar o veredito também, tá ligado? Por exemplo, se estiver soando bem nesse fone aqui e estiver soando bem também nesse fone, então tá tudo ok, tá ligado? Essas são as minhas referências E lógico que tem a minha caixa de som Então galera, antes de qualquer coisa, antes de vocês lançarem qualquer música, testem nos dispositivos que vocês ouvem mais Tchau